Bom dia, bom dia, agradeço a todos vocês inscritos no canal, meu nome é aqui, eu estaria falando diretamente de Lorena, ouvindo a entrega da Orica, um abração para o Tiaco, funcionário da Orica, me reconheceu lá na portaria de entrega, Tiaco, é nóis, brigadão de ser inscrito irmão, prazerzão cara, nossa, me reconheceu lá, valeu, brigadão Tiaco, que comida, vida, precisa, um abração também para o Marcelo, da CB500 do Estado do Rio, inscreva no canal dele, no canal do Diego Tornadeiro de Pindamonhangaba, Bahir Rodrigues de Aparecida, é nóis Tião, prazer, Lorena, sempre Lorena, tá começando a serenar de novo, desde segunda-feira chuva, graças a Deus, serve quente, Lorena, tá começando a serenar de novo, tá, vamos embora, vai Tião, vambora caramba, Lorena, ai meu Deus do céu, tem como adivinhar, se libera a mão pro cara, o cara não vai Tião, é pronto, bom dia Tião, bom trabalho pro senhor, é nóis, tudo misturado, mas tudo misturado, vamos voltar pra longe, tem mais mercadoria pra colocar na nova longe, na prateleira, entramos pra rua do coronel João Virgílio, no campo do Galvão, então, semana passada e essa semana, irmão, só trampo pesado, por isso que eu diminui os vídeos, porque eu não tô saindo muito, só muito da loja, só hoje que tive que sair pra ir pra Ódica fazer entrega, então, e outra coisa, se eu ver no vídeo não fica legal, passa tudo, aproveitei, tinha uma limpada na câmera, legal, top, e aí, Tio João, vambora, Tio João, vambora, Tio João, tia, nem seta dá, ó, tem que adivinhar pra onde o cara vai, ó, é brincadeira, né, não custa nada, Tio João, a seta ali é de enfeite, se eu tivesse entrar, tinha pego eu, só penso que, azar, o motoqueiro se vira, segura, não é assim não, bom, bom serviço, agora logo vai descer a água, tô com a roupa de chuva aqui, mas não quero tomar banho não, nossa, legal, cara, nossa, anima a gente, cara, Thiago, lá da Ódica, irmão, me reconheceu, você é o AGF 300, né, tô, não, mas como você sabe, então, ah não, a motinha ali, a tartaruginha, nossa, show, brigadão, Thiago, valeu, nossa, nossa, que isso, cara, anima a gente, cara, isso é reconhecido, tudo, ó, cabina muito, muito, ô, irmão, obrigado, ô, tio, tem que olhar, que sai do carro homem, irmão, ô,ru, cara, ele tá pegando um medo desse, acelerando, ele acelerando, mas sai do carro, ô, 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 Daí se leste A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL